Música de Graça Oi pessoal, esse aqui é o Música de Graça, eu sou a Dani Gurgel, estou aqui com o Cláudio Lins e o Jair Oliveira Vamos conversar um pouquinho sobre um monte de coisa, não só sobre a música Começando pela música, eu sempre começo pela música, que você fez especialmente para a gente gravar hoje Pois é, quando pintou esse convite do Música de Graça Obviamente a gente vai nos arquivos, né, daquela, o que eu posso ver aqui, aproveitar, não consegui achar nada assim que eu achasse que pudesse ser bacana E aí várias questões vieram à tona para a gente chegar no É Muita Gente Um foi quando você disse que tinha um Rhodes à disposição, aí eu já falei, ai meu Deus, então tem que ser alguma coisa direcionada para o Rhodes Que eu não vou perder essa oportunidade, porque realmente é um instrumento que eu simplesmente adoro Tanto que hoje em dia eu só toco, eu só uso praticamente som de piano e som de Rhodes A segunda questão foi a gente ter convidado o queridíssimo Jair E aí eu falei, bom, então já tem um Rhodes, já tem um Jair, a gente vai montando o quebra-cabeça da música, né Tipo, peraí, e agora sim eu tava falando pra ele, que eu realmente imaginei a voz dele pra essa música, assim, porque... Que legal, porque acabou ficando um negócio inédito nessa fase minha, da minha carreira Que é de me colocar como intérprete somente Olha só Inédito Olha só que maravilha É tudo inédito É, tudo inédito Tudo inédito Porque, enfim, né, a música é do Claudinho e muita gente sabe, eu sou compositor também E geralmente eu me trato mais como compositor do que como intérprete, né É meio natural, eu me encaro mais como compositor e nunca havia feito nada assim de tipo de ser o intérprete da canção Ah, legal, fô Então, é inédito do meu Exatamente E eu achei muito legal também quando ele falou Ah, a gente já tava conversando e ele falou Poxa, queria chamar o Jair, vamos chamar o Jair Puxa, que legal E eu já tava super afim de te trazer aqui Por causa da sua relação com a internet Você tem, assim, você já teve disco que você colocou Você me lembra que foi o 3.2, né Que você já largou, liberou tudo Eu queria saber um pouco mais como é que é a sua relação com a internet Que esse projeto todo só existe por causa da internet, né É ótimo Não só o 3.2, né O ano passado eu fiz um projeto inteiro só de músicas pra internet Foi o 2011 Que era uma música por mês Então, todo final do mês eu gravava uma música lá no meu estúdio, no S de Samba E deixava estar lá ainda, tá A internet é bom que fica sempre Fica, né Fica lá Fica lá Mas o 2011 não O 2011 tá lá no meu site Muito provavelmente a gente comece a vender as faixas separadamente no iTunes agora e tal Que estreou aqui no Brasil Então, eu acho, assim E você vê, é um negócio Não vou ficar me estendendo muito aqui Mas, assim, é um... O mais interessante desses projetos da internet que eu senti É que eu tive uma liberdade com o 2011 De fazer um negócio desvinculado do conceito do álbum Que é bom também, você ter o conceito do álbum É legal você pegar, reunir 12 músicas Tipo, mais ou menos 12 músicas que se encaixem no conceito e tal O 2011 foi a proposta ao contrário Absoluta liberdade É, ter essa liberdade, inclusive Cada música tem seu universo e pronto Exato Inclusive dessa coisa, assim Até como eu sou produtor também Eu não produzi algumas delas, né Então, num mês eu gravava um negócio E chamava um cara que era pra produzir Que era mais influenciado pela coisa do rock and roll E aí, no mês seguinte, eu gravava um samba mais tradicional No outro mês gravava um negócio muito mais jazzístico E eu achei isso o máximo, cara É legal fazer isso também, assim Porque como criador te dá uma certa liberdade de você fazer as coisas Sem ter esse compromisso que muitas vezes as pessoas e a mídia Elas colocam em torno de qualquer artista Assim, ah, esse cara é um romântico Ah, esse cara é um sambista Ah, esse cara é um pagodeiro Ah, esse cara é um jazzista E em várias ocasiões, né O Claudinho, compositor também, sabe do que eu tô falando A gente não fica se prendendo É, a gente não fica pensando nisso A gente não fica com a más Ah, agora eu vou compor só a samba Que também bate com o objetivo do Música de Graça também Que é... Tá bom, então as pessoas julgam que você é um sambista Então venha pra Música de Graça fazer outra coisa Isso Aliás, por isso que eu achei super legal Vocês estão aqui fazendo um negócio totalmente diferente Aliás, o conceito do Música de Graça Ele também foi influência pra composição Achei muito legal Normalmente a gente faz a música Aí a gente faz Aí você vai arregimentar quem vai tocar Quem vai fazer o que, que instrumento eu vou usar Faz o arranjo Foi tudo inverso Claro, foi tudo inverso Já tinha o arranjo pronto, já tava tudo arregimentado Aí você compôs pra isso É, foi tudo ao contrário Esse conceito do Música de Graça Ou seja, da música acessível, né? Da música aberta, digamos assim Me fez pensar também em querer fazer uma música Que tivesse Uma mensagem também Que não fosse só uma música, né? Mas que fosse uma música que também Falasse, bom, já que eu tô aberto Já que eu tô público, né? Então deixa eu fazer uma coisa que tenha um serviço público também Sobre certo aspecto E essa questão de que é muita gente Já era uma questão É uma questão que eu penso muito Nessa coisa hoje em dia De que é muita gente nesse planeta, né? Essa coisa dos sete bilhões, né? Sete bilhões de habitantes Você vê as grandes cidades Cada vez mais cheias E a luta por... E a gente consumindo o planeta Do jeito que a gente tá consumindo, né? Já no limite Ai, que legal Gente, é um prazer enorme ter vocês aqui Prazer, exato Poxa, a música tá lá A oportunidade de estar com o meu amigo Jair aqui Um cara que eu, nossa Que eu admiro desde sempre, entendeu? E tem uma ligação com a família, né? Sobre o amigo da Lua e tal E agora tá assim A gente tá daqui Será que foi só a primeira essa aqui? É, sem dúvida alguma É isso que é legal também, né? De você poder reunir as pessoas Porque assim, o Claudinho mora no Rio Eu moro aqui em São Paulo A gente não se vê tanto quanto a gente gostaria Mas é algo assim Essa coisa de você juntar as pessoas pra fazer música Tem um significado tão especial Que só quem faz isso sabe O quão especial é Você poder reunir um amigo E você ter a experiência de trocar sons com essa pessoa É um negócio muito interessante É uma troca muito forte Talvez seja uma das coisas mais bonitas da música Gente, eu vou agradecer mais uma vez A presença de vocês Poxa, a gente que agradece O Música de Graça é isso É trazer gente pra fazer coisas que não fariam Se não fosse a vinda aqui Tô super feliz de ter arrancado você como intérprete Tudo gerou ao redor do Música de Graça Com certeza E você ter composto uma música especialmente pra isso É muito bacana Tô muito feliz Obrigada Música de Graça é isso Proporcionar encontros Maravilha E é isso que a gente fez hoje A gente que agradece Super obrigada Pessoal Download tá lá É só baixar Super fácil Musicadegraça.com.br Música de Graça Música de Graça